O prato feito de hoje vai te ensinar a fazer um bobó suíno delicioso. Eu já tô aqui ó, preparada. Eu estou com o chefe Cláudio, que é quem vai passar essa receita pra gente. Chefe, é prática, é fácil e é gostosa? Olha, é muito prático e uma delícia. Para fazer o bobó suíno, você vai precisar de... ...de queijo mussarela e uma abóbora cabutiá. Bora começar? Vamos lá. Por onde que a gente começa? Vamos começar abrindo a cabutiá, pra limpar, tirar a semente. O que você fez com essa cabutiá, que ela tá macinha? Essa cabutiá aquela foi cozida durante 15 minutos, né? Como que você cozinhou ela? Só na água, água morna mesmo. Colocou a água na panela, colocou a cabutiá lá, deixou 15 minutos? Isso, 15 minutos. Beleza, então vamos abrir e limpar essa cabutiá. Chefe, depois que limpou, tirou a semente, aqueles fiabinhos, você tá pegando aqui a carne... ...é carne que fala, né? Isso, é. A carne da cabutiá, porque você vai aproveitar, né? Isso que nós vamos aproveitar lá no nosso molho lá, né? Pra fazer o creme, certo? Então deixa ela limpinha por dentro. E também pra dar mais espaço pro refeio, né? É, bem mais espaço, cabe mais, né? Isso. Quer botar limpa? Vamos pro fogão agora. Vamos. Azeite. Vamos lá. Primeiramente, o alho. Então, o próximo, cebola. Lembrando que você não precisa tá deixando a cebola queimar não, tá? Só dar uma refogada nela, tá ótimo, tá? Agora, vamos lá. Pimentão. Pimentão. Perdi o desfiado. Tomate. Pimenta dede moço, é importante tirar a semente, senão vai ficar muito picante, né? Duas pimentas de cheiro picadinhas. Ó, eu por si só já comeria isso aí. Só esse aqui já no arroz, já tá bom, já, né? Faz, faz, esse aqui já me agradou, já. Aí tem uma panela de arroz aqui, ó, que eles tão cozinhando. Moço, eu tacaria essa carne aí do lado desse arroz. Então, esse arrozinho aí vai acompanhar a nossa cabuteada. Eita. Agora vamos... Creme de leite. Creme X. Aí agora que tem um segredinho aqui, que é o seguinte. Esse aqui é o caldo do pernil, onde o pernil foi cozido. Conzido, esse aqui vai dar o sabor, tá? Então, quando a pessoa que tá lá em casa, lá na dona de casa, cozinhar o pernil, guarda o caldo do pernil. Guarda o caldo. É importante deixar um pouquinho de caldo, né? Porque esse aqui você vai dar um pouco de sabor aqui, né? Vai ajudar muito. Cheiro verde. O gorgonzola. O gorgonzola. Vou deixar um pouquinho aqui pra nós decorar. Chefe, se você tiver em casa, aconteceu um probleminha, mas eu não consegui achar gorgonzola. Se eu não colocar o gorgonzola... Não tem problema, isso é gosto. Às vezes a pessoa não gosta do gorgonzola, né? Eu particularmente, eu gosto, adoro gorgonzola. Ele fica muito bom. Você vai sentir a diferença com o gorgonzola. Isso aqui agora, vamos lá. Aquela carne que a gente limpou a cambochá. Isso, isso. Às vezes você precisa pôr tudo, né? Vai de gosto, né? Agora é a hora da montagem, tá? Aqui, quem tiver forno em casa, pode levar no forno. Quem não tiver, pode ser no micro-ondas, tá? Ah, ótimo. Uma cambochá dessa, desse tamanho aí, com essa quantidade, serve quantas pessoas, mais ou menos? Esse aqui dá pra três até quatro pessoas, né? Depende do apetite, né? Depende, é. Às vezes também tem cambochá que é maior, leva bastante recheio, né? Mas aqui a gente tem esse padrão, desse tamanho aqui, né? Dá pra três, quatro pessoas. Então aqui agora, vamos... Nosso queijo mussarela. Jogar a mussarela aí por cima. Não precisa miserar a mussarela não, meu chefe. Não, não, isso aqui não precisa não. Pode caprichar na mussarela. Vamos lá? Vamos lá, nossa... Agora nós vamos gratinar ele. Nossa, ainda vai gratinar? Já vamos gratinar ele, no maçarico. Quem não tiver maçarico, pode deixar um tempinho no forno, né? Pra decorar. Pra pessoa saber que vai gorgonzola, né? Pode trazer, que eu tô pronto. Vamos lá. Pra mim, tá mais do que aprovado. Tá de parabéns. Essa criação, essa ideia que você teve, realmente é, assim, sucesso. E pode continuar, porque pode continuar criando outras. Obrigado, nós estamos aí com mais novidades aí. Sim. Me acompanha aí, pode se servir. Porque, gente, ó, espero que você aí de casa tenha gostado. Você sabe que você pode pegar essa receita lá no nosso canal no YouTube. E eu vou continuar aqui, porque, né, eu tenho aquela velha tradição de terminar meu pratinho aqui, viu? Obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Tchau. 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 Tchau.